Cheguei no chapadão, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no chapadão e vi um bonde lindo Quem tava de AK era o tal do Mataquindo Vim da toa pra caralho, eu vou falar pra tua Eu vi o mano fiel, junto com o mano full A chapa foi esquentando, só chegava um 5, 7 O bonde reunido, veio o meu mano bag O mano DN, do poder paralelo Depois veio o JR, depois veio o rato velho Mano Tiaguinho, eu falo pra você Depois veio o Juninho, o Torre e o 2D E pra ficar maneiro, olha que essa é a história Chegou o peri, o pezão e o mano bola O mano PQB, com atenção de rajatão E pra ficar gostoso, chegou o mano pezão Bagulho foi ficando louco, eu falo de coração Aprende a respeitar, é a quadrilha do chapadão Cheguei no chapadão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no chapadão, vivi um bonde lindo Quem tava de AK, era um tal do Mataquimbo Já tô a pra caralho, eu vou falar pra tua Eu vi o mano fiel, junto com o mano full A chapa foi esquentando, chegava um 5, 7 O bonde reunido, veio o meu mano bag O mano BN, o poder paralelo Depois deu o JR, depois deu o rato velho O mano Tiaguinho, eu falo pra você Depois veio o Juninho, o Torre e o 2D E pra ficar maneiro, olha que essa é a história Chegou o peri, o pezão e o mano bola O mano PQB, com atenção de rajatão E pra ficar gostoso, chegou o mano pezão A cura foi ficando louco, eu falo de coração Aprenda a respeitar, é a quadrilha do chapadão Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?